A cobra não tem pé, a cobra não tem pão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai se enrolando, vai, vai, vai Vai se enrolando no pezinho de limão A cobra não tem pé, a cobra não tem pão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai se enrolando, vai, vai, vai Vai se enrolando no pezinho de limão A cobra não tem pé, a cobra não tem pão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai se enrolando, vai, vai, vai Vai se enrolando no pezinho de limão A cobra não tem pé, a cobra não tem pão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai se enrolando, vai, vai, vai Vai se enrolando no pezinho de limão Vai se enrolando no pezinho de limão